Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós? Olha só o que eu encontrei aqui, a ex-prefeita Dona Cida. Dona Cida que por um acaso, olha só, na sua fisioterapia, ela observou aqui um espaço público abandonado e todo estragado aqui. A gente estava conversando a respeito disso. Dona Cida, como que você vai ver essa situação aí? Ah, eu acho que tem que tomar atitude, né? Porque eu ouvi dizer que é só tirar a pista de skate que libera isso aqui, isso aqui, aí vida, ele está pagando aluguel, né? Lá do Ferrer, e trazer o PSF para cá, do centro. Dona Cida, por que o que é público tem que estragar dessa mão? Eu acho que é falta de gestão pública mesmo, porque na minha gestão não deixei acontecer isso não. Inclusive, vocês olham o piso do centro cultural que eu pus. Vai virar a vida inteira lá e não vai acontecer de estragar aquele piso. Ele é um PI5, você pode passar até caminhão em cima. Mas eu fiquei fiscalizando obra por obra que a gente fez. Certo. Dona Cida, até hoje o governo, passou a ser aí o governo Francisco Júnior, está aí o governo Aides, até hoje eles ficam surfando, usufruindo de projetos da época da senhora? Alguns projetos sim. Alguns projetos ainda a gente deixou pronto, né? Na nossa época. Infelizmente, se Chico Júlio tivesse posto em andamento, eram 20 milhões em projetos. Tem mais de 100 milhões das Casas Populares, que hoje o atual prefeito fala que é mentira. Mas eu vou trazer o Lacer Balduzco aqui para dar a declaração. Porque foi ele, que ele era o presidente da Agrapoab, mais o Silvio Torres, é que me ajudou, junto com o Alckmin, a liberar as Casas lá. Infelizmente, liberou em abril de 2013. E o Francisco Júnior disse que não ia levar mais pobreza para Palmeiras e não deixou estalar lá. Dona Cida, a gente percebe que a política está na sua essência, está no seu sangue, não tem jeito. E a gente já está sabendo aí nos bastidores, que a oposição está reunindo aí. E a senhora é um nome forte para vir juntamente com o Júlio Português. Como que está a oposição? A oposição vai vir mesmo com uma chapa única. A senhora já é pré-candidata juntamente com o Júlio. Vocês vão decidir lá na frente, mas vocês estão reunidos, né? A gente já está decidindo isso, sim. Junto, a gente está fazendo a união. E eu acho que a população está pedindo demais. Onde eu vou, eu não paro mais. Se eu for no mercado para comprar alguma coisa, eu tenho que ir com o tempo. A população está clamando à sua volta. Estão clamando muito. Todo lugar que eu vou, todo lugar que eu vou, eles estão pedindo para voltar. Provavelmente, então, comprovado mesmo, a senhora está disposta a voltar. E se a oposição firmar com a senhora? Com o Júlio Português. Vai voltar? Então, Dona Cida, vem aí. Estão aí na luta. A musiquinha vai tocar de novo. Dona Cida, vem aí. E o Júlio vai ganhar. Valeu, Dona Cida. Obrigado.